Sem Palavras Só não basta simplesmente ver Sente seu toque na tela da ilusão Estou ligado em você Sintomizo pra te ver Ao vivo e em cores No fim ninguém diz adeus Não filmei seus sonhos Mas gravei você os meus Ao vivo e em cores No fim ninguém diz adeus Não filmei seus sonhos Mas gravei você os meus Sem Palavras Assisto você Nessa aventura de romance Ficção Só não basta simplesmente ver Sente seu toque na tela da ilusão Estou ligado em você Estou ligado em você Sintomizo pra te ver Mas gravei você os meus Ao vivo e em cores No fim ninguém diz adeus Não filmei seus sonhos Não filmei seus sonhos Mas gravei você os meus No fim ninguém diz adeus 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 No fim ninguém diz adeus